O que te move é o rap tomando de assalto mesmo sem cortar E parça me diga agora do que eles nos perseguem Pelo cheiro da marola, pela fumaça do beck O seu brinquedo ou o cague parça? Brinquedo com dança, eu quero ver, quero ver Sangue! É brinquedo, é brinquedo Então meu parça, vai no desenvolvimento Porque você olha que o brinquedo tem mó talento Tá ligado? E pra mandar ir, nosso filho tem que ser refeito É mó talento eu vou mostrar Qual que é o talento, meu truta, que tá no ar Então agora bate de frente, é treta, Cé Mano, é brinquedo então, agora é roletar É roletar, aqui tem na auxilia, tem o sabedoria Brinco trouxa, nunca participou do bondinho e companhia Ficou esperando, parceiro eu sigo no caminho Olha a fusão do Faustão com a Moranguinho Ele nunca participou do bondinho e companhia Ao contrário de você, participava todo dia Então você tá ligado assim, caminha Se é brinquedo, é carrinho de brinquedo Brinca cinco minutos, solta a rodinha Tá ligado então, aqui eu mando na praça Falou de rodinha, o mano é mão pereirasta Tá ligado que, aqui cê leva sacode Não vem pagar de pau, barba de bode Bom dia, companhia, cê pede no jogo da vida Então, esse é minha sina, pede no jogo da vida Então agora a gente pede no jogo da rima Bom dia, companhia, aqui cê toma esporro Tem prova da bexiga e minha rima que faz estouro E quando cê queria pegar o Nilce, eu pegava Priscila Se quer falar de barba, é esquisito Pernas de bode, cabeças de ovelha, sua cara é de cabrito Se puder, cê quer falar de corpo, olha no espelho Cê tem muito pra perder Calma, calma Calma, cachorrão E aí, família, antes da batata Eu vou pedir um barulho aí, bata o domínio do passo pra trás Pra que eu venha pegar os mano aqui, por favor Valeu, família Aê, barulho pra quem gosta das rimas do rocag e do brinquedo Barulho pro moto e pro reféu Mais uma vez pra confirmar Rocag e o brinquedo Mota aí o reféu E aí, do rocag e brinquedo, hein, família Aê, cê se começa, né? Que começa aí Mota aí, começa Eu quero ver, eu quero ver Caralho 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 Demorou Não queria pegar o Yudi, não Agora eu vou falar de Rambo Queria pegar o Yudi, mas agora só ficou confiando E por isso, meu irmão é truta Cê vai perder, vai ficar no truta Só com um playstation pra você Falou de Yudi, eu mando realidade O MC de mentira e o de verdade E é que cê entende Mano, o verso é eficiente Tá ligado que aqui cê entende Só faz ninguém Tá ligado que eu mando aqui no beat É brinquedo japonês, isso aí Tá ligado que eu já soltou a frente Tá aqui meu parça O gordinho do Up É, gordinho do Up Agora meu truta só tá contado O jeito que você fala Vou ter que falar dos seus familiares Sabe porquê? Agora sai Toma a droga do familiar e fica Ah, pai Você é um demente Você não é eficiente Falou de rapaz Rapaz é um dia seis lindas Porque você é um pai Eu falo pra você aqui no ataque Não sei o que tá falhando Mas sua mente é o seu Mike Então eu falo pra você nessa cultura Eu até rimo sem Mike E falo que cê é sem postura Tá ligado meu parça Mas você é escroto Então dou um salve aqui Pro muito acordo Tá ligado que o padre é na defesa Então dá um salve aqui Mama bruschetta E aí família Vamos pra votação Terceiro 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 Aí família Esse moleque concordou com o terceiro E quem que é terceiro? Grita Sogue Sogue Boa, boa, boa Nota e refeão Começa São, são mais tabi Você acha É louco como tava louco? A guarda Olha aí Viu... Vou, 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 vou... Vou, 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 vou... Vou, vou, vou... Mata ele Vou de mama brusqueta, agora a rima vem sozinha, mama brusqueta, sou Caritos Tevez, então cadê a laninha? Então eu faço a rima, mas essa é a disciplina, cadê a laninha? Não acha a laninha nem a rima? Cê entendeu que eu sigo no caminho, não é Tevez, porque na batalha cê toma o pedal, Robinho Cê entendeu que é fantástico, Ronaldo e Gaúcho e na batalha cê leva o elástico Aê, cê leva o elástico, eu falo pra você nas vezes, essa rima é repetida em fevereiro em 2006 Porque cê tá ligado mesmo que cê mais fez, cê não tempo te apresenta o meu amigo, da onde que ele veio? Olá da Gabiões, eu falo pro Evel, boa mas que pena cê não tens uma fiel Tá ligado que aqui eu prospero, eu vou ganhar de você, vou brincar de Lito Tevez, eu ganhei fato venério Eu vi que você truta logo citou o Robinho, vou mostrar que agora meu truta ganhou logo de ser sozinho Mas truta, eu bato é na moral, te dou um chute na bunda, cê vai pra Madrid porque seu rap não é real Você falou de Madrid, minha rima que te desmonta, cê toma pinga no bar, eu chego lá e te mato, cê vai pra lona, bar que cê mora Pode pra que eu chegue aqui mano e te traçalho Aê, ele falou até de time na rima, então cê tá ligado que aqui nos ensina Você é o Tiririca, eu falo com disciplina, e hoje o Tiririca perdeu pra Fiorentina Tá ligado então, porque aqui cê é perdedor, ganhar de você de vez, 22 Tá ligado que aqui cê é freguês, e agora eu ganho, porque essa é minha vez Tá suave cachorro, tá suave moleque, tá firmão mano Aê família, barulho pra quem gostou das ruas do Mota e do Refel Barulho pro Lokag e pro Brinquedo Deu Mota e Refel família Mais aê, mais uma vez pra confirmar, barulho pro Refel e pro Mota É isso, Refel e Mota, próxima fase Parabéns aê, molecada Brinquedo, brinquedo, brinquedo